Olá, seja bem-vindo ao Avaliação Profissional Temporada 1. Eu sou o professor Renato Bianchini e eu vou estar com vocês aqui durante essas temporadas, durante toda essa investigação a fundo sobre a avaliação física voltada para o personal trainer. A gente vai descobrir durante essas temporadas que a avaliação física é muito mais do que apenas percentual de gordura, circunferências, perimetria, altura do aluno, peso do aluno, vai muito além do que isso, é muito mais do que aquelas fórmulas matemáticas. E nessa jornada junto com você eu vou mostrar para vocês aí evidências científicas do que você deve fazer ou não durante todo o processo de avaliação física, tá certo? Essa temporada 1 vai ser 100% destinada à análise da composição corporal, tá? Esse vai ser o assunto principal. Então, outras temporadas a gente vai avaliar, por exemplo, a sua capacidade aeróbica, força muscular, postura, tudo isso vai ser assunto para outras temporadas. Então, essa temporada a gente vai focar 100% em como analisar de maneira bem precisa, ou o mais preciso possível, a composição corporal do nosso aluno. Que é o quê? Principalmente o que tem de gordura corporal e o que tem de massa muscular, né? Que são dois fatores aí primordiais aí quando a gente fala de saúde, benefícios estéticos e de funcionalidade, tá certo? Então, para começar essa temporada, eu quero que vocês, nessa nossa primeira aula aqui, entendam o porquê avaliar a composição corporal do nosso aluno, né? E eu digo que existem três fatores primordiais para você avaliar a composição corporal do seu aluno, que é analisar a evolução dele, né? Como que ele está evoluindo, se ele está evoluindo. Então, você avaliando ali quanto de gordura ele está ganhando, ou quanto de músculo ele está ganhando, você consegue avaliar a evolução do seu aluno como um todo. Outro fator importante é a eficácia do seu treinamento, né? Você está prescrevendo um treinamento, você está acompanhando o seu aluno sessão por sessão, e você tem que mostrar a eficácia que isso está tendo para o seu aluno. E uma das maneiras é analisando a composição corporal. Não é a única maneira, né? Tem muita gente que é focada só nisso, e tem inúmeros outros benefícios da prática do treinamento que você prescreve, só que um deles, sem dúvida, é a composição corporal. Então, serve para você analisar isso. E, por último, para você se basear em dados, né? E você não ficar só apenas no parecer visual, né? Analisar o seu aluno visualmente e perceber que ele evoluiu. Mas, sim, você ter ali alguns dados para você poder trabalhar, para você poder basear a sua prática profissional. Só que, quais são os maiores problemas que a gente enfrenta, né? Quando a gente vai avaliar a composição corporal do seu aluno? E eu vou mostrar aqui os três principais erros. Não é nem erro, são problemas que a gente enfrenta atualmente quando a gente vai avaliar a composição corporal dos nossos alunos. Alguns deles eu acho que vocês nem devem imaginar, mas é porque a gente aprende, né? A gente vem aprendendo a análise, a avaliação da composição corporal de uma maneira que eu não considero ideal. E nós vamos agora entender um pouco mais sobre isso. Primeira coisa, a avaliação são... Qualquer tipo de avaliação da composição corporal é uma estimativa, tá? Avaliações, quando a gente está falando de composição corporal, vão ser sempre estimativas. Eu gosto muito dessa metáfora, não é nem uma metáfora, né? Mas é uma analogia com a previsão do tempo, né? Que ninguém fala que o... Por exemplo, o homem do tempo, a mulher do tempo, né? Que vai fazer aquela avaliação de como vai ser... Como vai estar o clima nos próximos dias. Eles nunca... A gente nunca fala que eles mediram o tempo, né? Eles sempre falam que eles fizeram uma previsão do tempo, né? E é basicamente isso que a gente está fazendo nos nossos alunos. Nós estamos criando ali estimativas, previsões do que seria a composição corporal dos nossos alunos. Parece bem radical isso que eu estou falando, eu sei. Mas eu vou dar um exemplo claro do que eu estou falando usando o exemplo do DEXA. Por exemplo, nessa análise científica aí, nesse estudo científico que eu trouxe para vocês, percebam ali naquele gráfico o que eu estou falando. Naquele gráfico, a gente pode ver no eixo horizontal a análise, a diferença de percentual de gordura para vocês entenderem o contexto. Nesse estudo, tiveram mulheres obesas que passaram por uma intervenção de perda de peso. E depois eles analisaram como que foi essa perda de peso avaliada através do DEXA e através do nosso padrão ouro. Eu vou explicar mais para frente dessa temporada o que é o padrão ouro, como que a gente faz ele. Mas é uma medida utilizada na ciência para avaliar a composição corporal, que é quase impossível a gente reproduzir nos nossos alunos no dia a dia, por causa da dificuldade de materiais e tudo mais. Mas percebe só nesse gráfico, porque o ideal seria todos aqueles pontinhos que vocês estão vendo no gráfico aqui do lado, eles serem exatamente na mesma posição. Então, quando você vê ali menos 4, tinha que ser um correspondente de menos 4. nos dois eixos, porque um é o padrão ouro, o mais próximo que a gente tem da nossa realidade, e o outro é o DEXA, o da horizontal é o DEXA. Então, para ser um método muito preciso, você tem que ter esses dois encontros de cada um desses pontos. E a gente percebe que não. A gente vê, por exemplo, um dos erros bem grotescos que tem ali naquela ponta, perto daquela letra E que tem ali, você percebe que enquanto no método de padrão ouro foi avaliado que um indivíduo ganhou 5% de gordura, no outro está marcando que ele perdeu 6% de gordura. Então, olha a diferença bruta e grotesca que a gente tem com um método que é o DEXA, que é uma máquina extremamente cara. Para você fazer uma avaliação de DEXA no Brasil hoje, custa em torno de R$200. Então, você, para usar um dos melhores métodos que a gente tem disponível, você vai ter um erro muito grande comparado aos métodos mais validados cientificamente. Então, isso já mostra que, assim, e eu vou adiantar para vocês, vou dar um pouco dos spoilers que a gente vai ter aqui durante essa temporada, mas não existe nenhum método que vai estimar 100% o nosso percentual de gordura e ainda mais as ferramentas que a gente tem hoje, no dia a dia do profissional, estão longe de dar uma avaliação precisa do que é. Então, só para exemplificar o que eu estou falando aqui, sempre vai ser uma estimativa, tá, gente? Outra dificuldade muito enorme que a gente tem na hora de avaliar. São muitos protocolos que a gente pode usar. Eu separei ali nessa figura, esses aí são apenas, a gente tem ali 12 protocolos só para homens, tá? Isso aí, se a gente considerar apenas homens, a gente já tem 12 protocolos. Isso aí é apenas de dobras cutâneas, são protocolos focados para dobras cutâneas. E aqui a gente tem mais 12 protocolos focados para mulheres também só de dobras cutâneas. Então, agora você imagina, para a bioimpedância existem diversos outros protocolos. Para o próprio DEXA existem outros protocolos. Tudo isso vai ter uma... vão ser inúmeras opções que a gente vai ter. E é muito difícil para o profissional identificar qual que vai ser o melhor, qual que vai ser o ideal. Então, um dos nossos objetivos vai ser desmistificar isso. Vai ser entender qual que é o melhor protocolo para o seu aluno, tá? Então, pegar de todas essas opções que a gente tem disponível, quais são baseadas em ciências, quais são validadas, quais que vão servir para você ou não, tá? E por último, a gente vai ter diversos métodos de altíssimo investimento, tá? Uns de relativamente alto investimento e outros de investimento muito alto. Ou até de dificuldade de você executar, como a gente vê ali o método da pesagem hidrostática, né? Que é muito famoso aí por ser considerado há um tempo atrás o método padrão ouro, né? Então, assim, você exige uma compreensão muito grande do seu aluno para que ele siga exatamente um protocolo ali de hidratação, de alimentação antes da avaliação. Ainda precisa ter um equipamento extremamente caro à sua disposição. Uma balança de bioimpedância às vezes não é tão cara assim, dependendo do que você acha que é caro ou barato. Mas, mesmo assim, depois a gente vai ver mais tarde um pouco mais sobre a bioimpedância, por que você não deve utilizar a bioimpedância, né? Mas, independente disso, a gente vai ter aí métodos que às vezes podem até ser bons para a gente utilizar, porém, são muito inviáveis financeiramente, né? E até como que a gente vai colocar o nosso aluno, a gente está lá no dia a dia da academia, às vezes a gente não tem aparelhagem disponível, como que a gente vai colocar o nosso aluno, por exemplo, para fazer um exame DEXA, vai pedir para ele fazer um exame DEXA, né? Isso fica extremamente inviável. Então, o nosso objetivo principal nessa temporada é mostrar os métodos que você não deve utilizar, né? Os métodos que você pode descartar aí do seu repertório. E eu vou explicar por que a gente não deve utilizar cada um desses métodos. Depois, nós vamos mostrar os métodos que você deve utilizar. E aí, eu vou adiantar para vocês. Tem um método que eu acho extremamente prático, barato, e que você consegue ver perfeitamente a evolução da composição corporal do seu aluno, tá? Um método validado cientificamente, um método que vocês vão perceber que vocês têm total condição de utilizar agora, mesmo que vocês não tenham a ferramenta que eu vou mostrar para vocês. É extremamente barato, com menos de R$5, você vai comprar essa ferramenta, tá? Então, mais para frente nessa temporada, a gente vai explicar como que funciona esse método. E, por último, vou mostrar para vocês como que é mais importante a gente focar na evolução do que nos números propriamente dito. Então, eu não quero que você foque, a partir de agora, só no percentual de gordura exato do seu aluno, que ele tem 10,87% de gordura. Eu quero que você analise a evolução. Eu quero que ele chegue na sua avaliação inicial e, depois de três meses, na sua segunda avaliação, que ele consiga perceber uma evolução, e não que ele conseguiu ali 0,32% de gordura a menos, porque isso aí a gente vai perceber que não tem como a gente afirmar isso com certeza, com validade. Então, a gente vai ver como que a gente consegue focar mais na evolução e menos em valores absolutos, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula aí. Essa temporada promete muita informação boa e prática e desvendar aí muita coisa que vem sendo passada aí e que não é verdade sobre a avaliação da composição corporal, tá certo, gente? Vejo vocês na nossa próxima aula. Se você gostou dessa aula que você acabou de assistir, eu recomendo fortemente você acessar a nossa plataforma, www.cidplay.com.br. Além de você assistir o curso completo dessa aula que você acabou de ver, você ainda vai ter muitos outros cursos completos lá para basear a sua carreira de personal trainer com a ciência do treinamento físico. Lá você encontra cursos sobre Cinesiologia Biomecânica, Avaliação Física, Gestão Financeira para Personal Trainer, Gestão de Carreira para Personal Trainer, HIIT, o Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, Prescrição do Treinamento de Corrida, e além desses, muitos outros conteúdos. Todo mês tem conteúdo novo na plataforma que vai auxiliar a sua carreira de personal trainer. E isso tudo por uma mensalidade muito acessível que dá desde para o estagiado, para o estudante de educação física, até o profissional formado. Então acessa lá, www.cidplay.com.br. Tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você poder acessar direto. E eu vejo você lá na Cidplay. Tchau, tchau.